Música Boa noite irmãos, paz seja convosco, amém, glória a Deus, aleluia, quantos vieram nessa noite para receber a benção do Senhor e quantos vão sair daqui com ela, glória a Deus né, porque a Bíblia fala que todas as vezes que nós nos reunimos diante do nosso Deus, Ele sempre tem algo para fazer, Ele sempre tem algo para derramar nas nossas vidas, e hoje não vai ser diferente, porque o nosso Deus Ele está aqui conosco, aleluia, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus, Pai na tua presença estamos, te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos, te exaltamos, tu és o nosso Deus, Deus, o Deus que cumpre as suas promessas, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que levanta o abatido, oh Deus nós queremos só te engrandecer, porque o Senhor tem feito grandes coisas, e nós temos certeza que o Senhor vai com a fazenda no nosso meio, por isso nós louvamos e exaltamos o teu nome, e nós pedimos ao Senhor, Senhor, fala conosco, Pai, precisamos ouvir a tua palavra, precisamos ser guiados por elas, precisamos que a sua palavra, ela penetre no nosso interior, que ela faça guarida em nós, oh Pai, para nós vivermos, se você não quiser achar a amada, você pode estar acompanhando ali no telão, tá? não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda, não sei se está o mesmo texto ali, mas um pouco de diferença, que eu estou lendo aqui na Contemporânea, uma Bíblia minha de anos, achei lá, reformei, falei a tu mesmo, que eu gosto, mas é isso, o tema de uma boa colheita, amados, as promessas e as bênçãos de Deus para as nossas vidas, elas são assim, infinitas, são grandes, demais, né, e quando a gente começa, a meditar nas promessas de Deus, a olhar as bênçãos de Deus, tudo aquilo que a gente tem para nós, a gente fica maravilhada, com tamanhas as grandezas, né, de coisas que Deus tem, para fazer e para derramar na nossa vida, são assim, inefáveis, dizem os estudiosos, que são mais de 32 mil promessas, que Deus tem para realizar, é claro que não há, essas mais, não vai ser tudo para a vida de um só, né, amados, né, cada um com as suas, mas existem promessas na palavra de Deus, para todos, e para tudo o que vamos fazer, por exemplo, quando a gente vai lá em João 10, 10, fala assim, na parte B do versículo, Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, é uma promessa de Deus, mas é uma promessa para o céu, não amado, é uma promessa para nós vivermos aqui, porque o texto anterior fala assim, o diabo vem matar, roubar e destruir, então não é uma promessa, que vai ser cumprida só lá no céu, porque lá no céu, o diabo não vai entrar, para roubar, matar e destruir, não é verdade? Ele luta aqui, a gente entrou no céu, passou dessa esfera para o céu, é só nós e Deus, então não tem isso, é para nós vivermos nessa terra, também lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades, é uma promessa, que Deus vai suprir, ou como nós aprendemos no domingo, quando o pastor Lodair pregou, de aprendermos a buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, para que as outras coisas, não sejam acrescentadas, são promessas de Deus, para as nossas vidas, tá? Aí você vai lá em provérbios, provérbios 10, 22, fala assim, que a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores, ou não traz desgosto, tá? É uma outra promessa, que a bênção de Deus, ela nos enriquece, está na palavra de Deus, ou a gente vai lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, né? Efésios 3, 20, que fala assim, que Deus, né? Ó, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, o que tudo quanto pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, então as coisas, o nosso Deus é muito infinito, e se você parar agora, se eu perguntar para você agora, tem alguma promessa, ligada a algum texto bíblico, na sua mente agora, que você lembra, que Deus vai fazer, se você fechar os olhos, você vai lembrar de um monte, se você assim, parar e falar assim, nossa, aquela palavra, essa, né? Tem gente que já vai para o Salmo 91, e 23, e assim a gente vai, porque é uma infinidade, de coisas, que Deus tem para nós, que somos seus filhos, mas aí o que acontece, amados, conosco, que às vezes, às vezes, diante de todas essas coisas, a gente não consegue fluir, a gente não consegue ter uma boa colheita na vida, e a gente fica se perguntando, Deus, por que muitas coisas? Mas no texto que nós lemos, lá em João, no capítulo 15, no versículo 16, nós entendemos que, a colheita, uma boa colheita, está condicionado, ao que produzimos, aquilo, porque Jesus falou, eu escolhi, e vocês, para vocês darem, frutos, e frutos que não se percam, a fim de que, tudo quanto vocês, pedirem ao Pai, em meu nome, Ele, conceda, então, nós estamos, condicionados, a frutificar, nossas mãos, onde nós colocamos, os nossos pés, seja varrendo, seja lavando, nós temos, que produzir, e produzir muito, pensa, numa árvore, se você tem, uma árvore em casa, que é uma árvore, frutífera, e ela não produz nada, você faz o que, quando você olha para a árvore, fica contente? De jeito nenhum, por que? Não produz, e a resposta, de oração, para os nossos sonhos, está condicionada, ao que produzimos, no reino de Deus, os seus sonhos, eles vão florescer, conforme você vai frutificando, diante de Deus, e aí eu quero falar algumas coisas rápidas, de condições, para nós termos uma boa colheta, e a primeira é essa, produzir, bons, frutos, toda árvore precisa produzir, e nós, somos árvores, frutíferas, e precisamos produzir, no reino, de Deus, produzir bons frutos, tá, a primeira coisa, que eu preciso, para produzir bons frutos, para ter uma boa colheta, eu preciso, estar enxertado, na videira, que é Cristo, tá, eu preciso, estar ali, cerçado, então, lá em João, no capítulo 1, no capítulo 15, no versículo 1, fala assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, aí no versículo 4, fala, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo, produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecer, diz em mim, então, a primeira coisa, que eu preciso fazer, é estar enxertado, é estar ligado, a videira, que é, Jesus Cristo, eu preciso, estar conectado, amados, não tem como, a gente, ter uma boa colheta, se nós não estamos, ligado a videira, vai em casa, faz um teste, tira uma árvore, lá dá pão, um galho, lá ele morre, porque, não está ligado, e ainda, a palavra de Deus, fala, que, nós temos que estar, alicerçados, e plantados, na casa de Deus, lá em Salmos 92, do 13, 14, diz assim, que nós, plantados, na casa do Senhor, né, vou ler o texto, na íntegra, né, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do Senhor, na velhice, ainda darão frutos, viçosos e florescentes, quer dizer, amados, que não existe desculpa, para nada, para nós, não, florescermos, na casa, de Deus, em todo o tempo, em todo o lugar, em todo o momento, se nós estamos, plantados, na casa do nosso Deus, nós vamos, florescer, e dar frutos, a maior alegria, das pessoas, nossa, é quando nós, olhamos agora, em dezembro, acho que é o tempo de mangue, já nem sei mais, porque, tem mangue o ano todo, mas eu acho que é entre novembro e dezembro, mas você começa a olhar os pés de manga, gente, tudo florido, que coisa linda, que maravilha que é você contemplar isso, aí você já sabe, puxa, em novembro, eu vou ter manga do pé, apesar que tem manga o ano inteiro, mas nada, mais gostoso, de você pegar no pé ali, né, gostoso, sentar, e comer, e a Bíblia fala, que nós temos que ser assim, que nós floresceremos, plantados na casa do Senhor, enxertados na videira, que é Jesus Cristo, a segunda condição, contato com a água, da vida, Salmos 1, 3, diz assim, será como, árvore plantada, junta ribeiros de água, o qual dá o seu fruto, na estação própria, e cujas folhas, não caem, e tudo o que fizer, prosperará, quando nós estamos ligados, enxertados na videira, e quando nós temos esse contato, com a árvore da vida, com a água da vida, que é o Senhor Jesus, nas nossas vidas, a Bíblia fala, que nós somos como árvores, plantadas junto a ribeiros, que a gente não receia, como é que eu vou fazer isso, como é que isso acontece, como isso flui na minha vida, lá em Jeremias 17, do 7 ao 8, diz assim, bendito, versículo 7, bendito, o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, como que eu vou viver plantado, junto aos ribeiros de água, confiando no Senhor, em todo o tempo, ele fala, porque ele é como árvore, plantada, junto às águas, que estende as suas raízes, para o ribeiro, e não receia, quando vem um calor, mas a sua folha, fica verde, se frutificar, esse frutifica, e produz, a 100, a 60, e a 30, por um, outra coisa, amado, eu preciso receber, ser receptível, a palavra de Deus, porque sabe, queridos, o que produz em nós fé, o que nos levanta, o que nos anima, é a palavra de Deus, nas nossas vidas, e a Bíblia fala, que além de eu receber, a palavra de Deus, eu tenho que compreender, a palavra de Deus, sabe, o que acontece, as vezes, que a gente não consegue, se sobressair, porque a gente, não compreende, a compreensão, é necessária, para nós entendermos, o verdadeiro, o significado, da palavra de Deus, para a gente, aprender, a, 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 enxergar, os objetivos, o porquê Deus, e a gente, passa a entender, e quando a gente, a gente, passa a entender, a gente, começa a praticar, por isso, é importante, ouvir a palavra, de Deus, por isso, é importante, é importante, nós recebermos, a palavra de Deus, de bom grado, sabe, criarmos, ambientes, para que a palavra, ela caia, numa boa terra, todos nós, sabemos, que quando nós, vamos plantar água, a gente tem, eu não sou muito boa, de plantar, que amado, se deixar, eu mato, até flor ganhei, o Henrique, comprou, aquela rosa do deserto, que não precisa fazer nada, que flor, eu falei, olha, vou só comprar isso aqui agora, cala lá, gente, deu flor, esses dias, eu olhei, fiquei tão feliz, falei, Deus, primeira flor, aí falei para ele, vou encher de rosa do deserto, que você não precisa fazer nada, ela sobrevive sozinha, que delícia, mas todos nós sabemos, que precisa, preparar, precisa de uma boa terra, terra, se não, não nasce, e o nosso coração, ele tem que estar, ser receptível, para a palavra de Deus, quando ela é ministrada, no nosso coração, a gente precisa acolher, essa palavra, deixar ela entrar, dentro do nosso coração, outra quarta condição, se você não compreende, você não entra na quarta condição, porque a quarta condição, para a gente ter uma boa colheita, ela, só é possível acontecer, quando a pessoa, ela recebe a palavra de Deus, e compreende, que é o morrer, para a vida, velho, para a velha vida, João 12, 24, diz assim, em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, sabe querido, outra coisa, que eu aprendo, toda semente, que a gente planta, primeiro ela morre, para depois, nascer, não é assim, eu não sou boa, desse negócio não, mas eu sei que tem que morrer, primeiro, a nossa vida, é a mesma coisa, para nós produzirmos, bons frutos, nessa vida que temos hoje, na presença de Deus, nós precisamos morrer, para o nosso passado, morrer, para a velha criatura, morrer, para os velhos hábitos, e precisamos, nascer, para Deus, para as coisas de Deus, para a presença de Deus, nós precisamos, nascer, e amados, por incrível que pareça, fazer morrer, a velha criatura, não depende de Deus, depende, única e exclusivamente, de nós, existem coisas, que eu preciso fazer, sabe aquele ditado, de português, isto, isso, aquilo, isso é, para eu, fazer isso, para mim, existem coisas, que eu preciso fazer, e uma delas, é fazer, morrer, a velha criatura, os velhos hábitos, que nos afastam de Deus, que nos tiram da presença de Deus, por que pastor, eu preciso fazer isso, por que eu preciso, ir sem murmuração, sem rebeldia, por que eu, senão eu não consigo, a quinta, condição, que é a poda, ai que dor, João, 15 e 2, diz assim, todo ramo, que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza, mais fruto ainda, olha que coisa linda, vós já estáis limpos, pela palavra, que vos tenho falado, amados, o processo da poda, eu acho que é o mais difícil, eu não sei se você já, virou parreira de uva, na casa da minha sogra, tinha uma, enquanto ela podava, todo final do ano, tinha uva gostosa, mas quando ela parou, de podar, o pé de uva morreu, nossa vida, é a mesma coisa, o processo de poda, nas nossas vidas, é para que possamos, produzir mais, o que é poda, passora, lutas, provações, batalhas, nas nossas vidas, que as vezes, é o teste de Deus, para nós, para nos limpar, para nos purificar, e a Bíblia fala, que esse é o processo, que Deus fala, se você está frutificando, dá glória a Deus, porque vem poda por aí, e se vier poda por aí, continua glorificando a Deus, porque vem boa colheita, todas as vezes, que Deus, ele coloca você, num processo de poda, de limpeza, amados, não é para denegrir, não é para se entristecer, não é para ficar chorando, não é para ficar lamentando, e aquele espírito de, qual que é aquela galinha, é da Angola, que é o Tô Fraco, é né? Não amado, é para você glorificar a Deus, na verdade, na verdade, é que a gente não faz, mas na verdade, a Bíblia fala, que quando vem essas coisas, deveríamos nos alegrar, deveríamos, né, pular de alegria, significa que Deus, está nos tratando, para nos levar, a um patamar muito maior, então, se você está sendo moldado, ou podado por Deus, glorifica a Deus, Deus tem coisas grandes, para fazer, aleluia, glória a Deus, a poda, estimula o crescimento, traz renovo, né, e a poda é retirada, na poda, você retira tudo, que é inútil, então, a coisa mais linda, é você, ver podando, você acha, desnecessário, mas a palavra de Deus, que vai fazendo isso, na nossa vida, é a palavra de Deus, que vai penetrando, no nosso coração, e vai podando, e Deus vai tirando, coisas inúteis, e a gente vai falando, meu Deus, por que tudo isso, é porque, Deus tem grandes, coisas, e grandes colheitas, para a nossa, vida, aleluia, e, até chegar aqui, na sexta condição, permanecer, em Cristo, permanecer, em Cristo, João 15, dos 5 ao 7, eu gosto de ler lá no telão, que a letra é maior, eu sou a videira, vós, os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada, podeis, fazer, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam, vamos pular essa parte, que hoje é dia de ouvir benção, pula essa parte, mas ali no centro, que é um texto, que eu amo muito, que fala assim, ó, se permanecer, diz em mim, e as minhas palavras, permanecer em vós, pedireis o que quiseres, e vos será, feito, aleluia, glória a Deus, pastora, quando é que Deus, vai ouvir a minha oração, e aí eu te pergunto, como é que são seus frutos, pastora, quando eu vou começar a colher esse milagre, quando eu vou começar a colher essa bênção, como é que você tem plantado, meu amado, a nossa vitória, ela está condicionada, aquilo que nós plantamos no reino de Deus, e eu preciso permanecer em Cristo, para que as coisas aconteçam na minha vida, para que a bênção de Deus flua na minha vida, e o Senhor falou, mas eu te escolhi para isso, a coisa mais linda de Deus, que é mais fantástico, é que Deus nos escolheu para isso, porque o prazer de Deus, é nos abençoar, o prazer de Deus, é derramar da tua graça sobre nós, o prazer de Deus, amados, é curar, é libertar, é nos dar nova vida, por isso Ele enviou Jesus Cristo, para morrer por nós, e ressuscitar, que eu sempre falo, não é porque Jesus morreu, que somos abençoados, é porque Ele ressuscitou, subiu ao céu, está à destra de Deus, e intercede por nós, então tudo isso, é para que tivéssemos, uma nova vida, uma nova história, e uma boa colheita, e Deus Ele tem isso, para as nossas vidas, nesta noite, e você fala, pastora, como é que eu vou fazer, eu estou morto, eu não sei mais, olha, eu já até desisti, daquele sonho, eu já até desisti, daquela bênção, não desista, meu amado, se encha de fé, nesta noite, para você receber um milagre, pastora, olha, já deixei de mão, não deixa querido, Deus tem uma boa colheita, para a sua vida, não deixa, Deus tem um milagre, Deus tem uma bênção, Deus tem uma cura, é só questão de tempo, mas vai acontecer, porque o nosso Deus, Ele é verdadeiro, Ele não falha, nunca falhou, vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus, eu quero convidar o grupo de louvor, nesta noite, nós vamos cantar o rompendo em fé, e nesta noite, você vai quebrar, sabe, essa frieza, essa dureza, esse negócio, de falar, olha, eu já nem queria mais, hoje você fala, não Senhor, eu quero, eu quero lutar, eu quero Senhor, receber essa fé na minha vida, porque eu quero vencer, porque eu quero ter uma boa colheita, eu quero frutificar no Teu reino, eu quero frutificar em tudo que eu fizer, para que os frutos Senhor, que venham dessa frutificação, eles sejam bons, eles sejam maravilhosos, para que as pessoas, os homens, vejam, e glorifiquem ao Senhor, que está no céu, porque todo o propósito, de tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, é para que o Senhor seja glorificado, é para que Deus seja exaltado, é para que o nosso Deus seja engrandecido, amados, por isso fomos chamados, por isso estamos aqui nesta noite, por isso que Deus escolheu você, escolheu a mim, em cada um de nós, para irmos, darmos fruto, e esses frutos permanecerem, para que tudo aquilo, que nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, Ele nos conceda, aleluia, você tem algo para pedir nesta noite? você tem algo para pedir a Deus nesta noite? começa a frutificar, começa a produzir frutos bons, que não se perde, pastor eu não sei o que fazer, tenha fé amado, tenha fé, acredita, Deus está aqui nesta noite, Deus está presente aqui, aleluia, canta esse cântico, com toda a fé do seu coração, fala Senhor, conforme eu vou cantando, faz isso brotar dentro do meu coração, canta com toda a fé do seu coração, com toda a força, fala Senhor, cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance, Tu me dás a chance, de crescer um pouco mais, aleluia, as montanhas e vales, desertos e os mares, que atravessam e levam para perto de Ti, Minhas provações não são maiores que o meu, e não vão me impedir de caminhar, 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 Tchau